Um famoso TikToker quase morreu após ter sido mordido pela mortal cobra mamba, meu irmão. É, uma mamba verde, para ser mais exato. Do mesmo gênero da mamba negra, o dendroaspis. Sim, esse gênero é conhecido por ter uma neurotoxina conhecida como dendrotoxina, uma toxina mortal. Igualzinho, mamba negra, mamba verde. Meu irmão, tudo vai para a cidade do pé junto. Esse camaradinha, meu irmão, é um influencer TikToker com mais de meio milhão de seguidores. É o Christopher Gifford. O canal dele é maneirinho, cara, eu sigo ele. Só que ele virou notícia agora, nesta última semana, no final de junho de 2021. É, semana passada, porque uma das cobras extremamente peçonhentas dele fugiu do criatório dele. Ele tem um montão de cobra, meu irmão, tudo quanto tem jeito lá. Tem vibra do gabão, mamba verde, mamba negra, tem um montão lá, cara. E ele deixou fugir uma. Eu vou explicar isso já já, porque eu fiz um vídeo falando sobre isso. Isso aconteceu lá na Carolina do Norte. Mas, em março deste ano, ainda em 2021, ele quase bateu as botas, meu irmão. Porque esse cara vive aprontando, deixa a cobra, a cobra naja, a cuspideira fugir. E em março, ele vai e sofre uma mordida quase fatal de uma mamba verde. É, meu irmão. E aí, o que que acontece? Deu ruim pra ele, meu irmão? Ele tem um montão lá de cobras. Dá uma olhada lá, depois você vai se amarrar. Ele mora com os pais, em Heiling, Carolina do Norte. E mantém uma extensa coleção de serpentes no porão. Pois é, no porão. Só que aí, o que que aconteceu? Ele tava lá, né, março, lembrando. Ele tava lá numa boa e, pum, do nada, foi picado, do nada, entre aspas. Foi picado por uma espécie de mamba verde. Vai ficar rolando um vídeozinho aqui de várias mambas verdes, porque eu não tenho como colocar da espécie exata que eu não tenho esse vídeo. Então, rola vários vídeos de mamba aí. Só que, na época, ele foi muito divulgado lá na Carolina do Norte, né, porque ele não tinha o antiveneno. Olha a merda. Ele não tinha o antiveneno, então teve que ter sido notificado. Só que não disseram quem ele era. No entanto, o Christopher, mais tarde, acabou se identificando na postagem do Facebook, escrevendo, abre aspas. Então, como a maioria já sabe, foi uma mordida de mamba verde da África Ocidental. Uma dendroaspis virides. E isso aconteceu aqui na Carolina do Norte. Bom, vocês sabem, aliás, todo mundo sabe que fui eu. E aí ele explicou exatamente o que aconteceu. Era um dia normal, ele desceu pro seu purão, onde tem uma pancada de cobra peçonhenta, meu irmão. Eu tenho até inveja, eu queria ir lá ver, na boa. Mas ele desceu lá, né, pra limpar as jaulas da mamba, e a cobra se enrolou na porta do recinto. E aí, bom, por acidente, porque o nome sempre fala, acidente com o irmão peçonhento, ela acabou mordendo. É, meu irmão. Então, ele foi pro hospital e disse que não queria que soubesse. Ele falou, ah, não quero que ninguém saiba que sou eu. Daí o controle de animais foi dar uma olhada nas cobras. Bom, viu que tava tudo beleza, tá tudo susto, tudo dentro das leis. E aí, com a notícia, um zoológico, que estava a 400 milhas de distância da Carolina do Norte, teve que enviar o frasco, né, de antiveneno, pro hospital lá de Heilig, que seria o mais rápido e o mais próximo possível pra que você pudesse salvar a vida de Christopher. E aí, meu irmão, as chances de sobrevivência eram muito baixas. Abri aspas com a palavra dele, ele disse, com toda honestidade, eu não merecia e nem deveria ter vivido. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui hoje. Escreveu ele. Ele também disse que gostaria de compartilhar o que aconteceu pra evitar que outras pessoas façam a mesma coisa. E aí, com isso, estimular os donos de cobra peçonhenta a garantir que eles tenham contatos pra ligar caso fossem picados. Calma que eu já vou te falar os efeitos da peçonha da mamba verde, porque é praticamente o mesmo efeito da peçonha da mamba negra. Mas antes vamos falar do Christopher, que é um garoto, praticamente. Ele devia estar aí nessa mudança de menor idade pra maior idade. de menos de 18 pra mais de 18. Ele vive com os pais lá no porão e ele tem um mini zoológico invejável. Na boa, eu vou falar a verdade, cara. Eu tenho inveja do mini zoológico dele. Eu gostaria de ter um. Ponto. Eu gostaria. Fato. Mas, bom, isso não é possível. Não é bem assim que funciona. Eu não acho que uma pessoa que deva ter essa quantidade absurda de animais peçonhentos no seu porão. Aliás, nem sou a favor de que as pessoas tenham animais peçonhentos, porque merdas, cara. Merdas sempre acontecem. Eu trabalhei e trabalho há muito tempo com animais chuvestes e uma das coisas que a gente tem em mente é de que não é se você será mordido, e sim quando. Porque sempre. Porque meus amigos, eu tenho um monte de amigos, que um tá sem o dedo, outro tá sem a perda da mão, outro ficou não sei quantos dias, quase morreu, ficou perto da morte, tudo porque... E detalhe, trabalham legalizados, trabalham no Butantan, trabalham no Vitor Brasil, trabalham fazendo resgate, e todo mundo já passou algum perrengue na vida, porque mesmo com todas as medidas de segurança, agora tu imagina alguém que vai lá mexer com os bichos por ter direito, né? Uma hora, bom, vai dar merda, porque merda, você sabe muito bem, sempre acontece. E aí, cara, o fato é que esse garoto já virou vídeo aqui no canal, vai ficar tudo linkado no final, tela final. Você clica e você vai assistir. Mas tem um vídeo dele, onde uma cobra dele extremamente peçonhenta, olha o que eu tô te falando, que é uma naja cuspideira, né? Aquela naja zebra, que é a naja negricinta. Pois é, ele tem uma enorme, e a cobra fugiu do porão dele e foi parar na casa de outra pessoa. Nota, você viu que ele não tem nem um soro pra mamba, e ele também não tem soro pra nenhuma outra lá. Deu pra ver isso, cara. E se pega uma criança? E se uma cobra dessa peçonhenta pega uma criança? Aliás, eu vou dizer uma coisa pra você, preocupante, as serpentes costumam fazer partenogênese. O que que é isso? Bom, ela não precisa nem do macho, meu irmão. Ela pode se reproduzir sozinha. Pois é. E aí tu lembra aquela história do Pedro Crumback, que a naja, que o picô, foi escondida por um amigo atrás de um shopping. Tu imagina se um bicho desse vai pra uma mata, aqui no Brasil. Pois é, nós não temos nenhuma cobra que ocupe esse nicho ecológico das najas, por exemplo. Nenhuma elapide que seja tão rápida. Ou seja, você poderia sim causar um problema ambiental gravíssimo. Tu imagina espalhando serpentes pelo país que você não... que ainda é extremamente peçonhenta. Isso é uma possibilidade. E ó, eu faço uma aposta com você aqui. Eu não duvido muito, e tenho quase que com certeza, posso apostar que uma hora ou outra, um brasileiro será picado por uma mamba negra, porque eu tenho quase que certeza de que algum criador ilegal tenha uma mamba negra aqui ilegalmente. Bom, não é o caso do Christopher, porque lá na Carolina do Norte não é ilegal que você tenha esses animais desde que esteja tudo ok, tudo adequado. Mas como eu sempre digo, merdas acontecem. E aí, cara, ele foi picado por uma mamba verde, que é tão potente quanto a mamba negra. Quer dizer, pelo menos quase tão. Injeta um pouquinho menos de peçonhia, mas é insignificante essa diferença. Essas serpentes são as dendroáspes, que são serpentes, no caso foi uma dendroáspes virides, a mamba negra é dendroáspes polileps, mas é tudo o mesmo gênero, dendroáspes, no qual tem uma toxina específica, que é uma neurotoxina, chamada dendrotoxina. E essa dendrotoxina é uma toxina que age diretamente no sistema nervoso. E aí, cara, o seu sistema nervoso, bom, nós somos mamíferos, a gente começa a ter o problema dessa comunicação entre o sistema nervoso e o sistema muscular, e você começa a não conseguir respirar direito. E aí, o que acontece, né, porque detona a tua musculatura diafragmal, você vai ter problemas na hora de utilizar o pulmão, vai ficar sem oxigenação, e mamífero sem oxigênio, como eu já falei aqui no canal. Bom, aliás, qualquer um, mas mamífero principalmente, o cérebro vai virar pateio, você vai morrer muito rapidamente. Por sorte, como o zoológico tinha o antiveneno, foi mandado pra ele, e ele conseguiu sobreviver, mas poderia ter sido diferente, né, Christopher? Para de dar mole. Apesar dele ter um canalzinho legal pra caraca, no TikTok, eu sigo ele, e ele fala bem, mas, assim, eu acho que se expõe muito, como a maioria dessa galera, né, o Charles Wythe, e essa galera se expõe demais, o tempo inteiro, desnecessariamente. Não é preciso tanto, basta explicar sobre o bicho, mostrar o bicho, eu acho isso aí, pô, muito legal. Agora, tem que ver que dá merda, uma hora vai dar ruim, uma hora um bicho desse foge, uma hora você se acidenta, e aí, você não tem o soro? E se o vizinho for picado, você não tem o soro? Se for uma criança, que tem a relação corporal menor, receber a mesma quantidade de peçonha, e aí, vai morrer uma criança por conta de uma imprudência? Então, tudo isso aí tem que ser muito bem pensado. O importante é que deu tudo certo, tudo bem, ele sobreviveu, mas é mais um caso de uma influência, vai ficar aqui linkado no canal, então, no final, o youtuber russo, que acabou tirando a própria vida com a mamba negra, esse é um vídeo que é alto pra caramba, tá aqui no finalzinho, clica nele pra você ver. Vai ficar o vídeo da mamba verde, que tem um vídeo só de mambas verdes, pra você entender as mambas verdes, e vai ficar também linkado o vídeo do Christopher, aonde uma naja cuspideira dele fugiu, mostrando todo o problema. Caraca, então, pra fechar a balbura de um vídeo não ficar grandão, aí, meu irmão, conheço a ver de novo aqui no canal, anti-sigular, meu irmão. Balbura, não deixa de assistir os vídeos aqui no final, principalmente do russo, que foi um vídeo maneiraço. Suiz, Fiocruz, Butantan, ICMB, Bono, Ciência, e a pessoa dessa mamba aí, tem uma leve necrose, tá? Pode ter, hein? Pode ter sim. Balbúrdia! Ha, 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 ha! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto